Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massafera. Olha, foi só falar, Matheus, Massafera, que a gente teve coro. Lóris, já fez beijo grego? Como é? Beijo alfurico. Nunca? Tem homem que gosta, sabia? Miga, eu atraio o bunda, né? Porque toda vez que eu cedo aqui, ele pergunta alguma coisa de tudo pra mim. Amiga, tem homem que gosta? É mesmo? Amiga, a próxima, porque lá, muitos homens gostam. Quem falou mesmo que gosta já? O Dani Alves falou que gosta. O Tiro Lipa hoje falou que gosta. O Léo Picon gosta. Mãe de homem gosta, mano. É? É. Tá bom, procurar um… E cadê meu cinto que você me dá? Tá lá em casa. Vitão, já sei qual é a música. Hã? Já sei qual é a música. Vitão, meu, vim aqui, por favor, velho. Gabi, pode vir aqui que eu estou te procurando, Gabi. Gabi, você sente aqui. Ela tava no meu show, ela conhece as coisas. Eu vou pra todos os shows dele, pô. Eita, porra, aí eu encontrei com a namorada dele, aí eu falei, vamos ser amiga, porque eu tô zero problema aqui. Ele é zero defeitos, porque eu acompanho muito. Mas aí você mostrou a música pra ele? Esse aqui também, esse aqui também. Não, meu amigo falou. Ele sentou aqui e começou a falar de mim, não conhecia nenhuma música. Eu conheço. Amigo, eu sei. Não, não, não. Pior, 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 pior. Aí ele ainda falou, aí ele ainda falou, eu conheci. Não, era lençol. É, caderninho. É a caderninho que eu gosto. Agora que eu gosto. Não, não. Amigo, amigo, espera, vou mostrar pra vocês. Não, eu vou mostrar pra vocês. Calma aí, ó. Por favor, ó, vou mostrar. Não, olha aqui, migo. Migo, eu não tô mentindo, ó. Eu mandei pro João aquela hora perguntando qual é a música que a gente gosta mesmo. Olha o que a gente falou. Caderninho que a gente canta, viu? Canta aí, vai. Não, mas ele falou. Canta, 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 vai, canta. Vai, 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 então. Só um... Vai, 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 vai. Eu vou até filmar. Pera aí, pera aí, pelo momento. Pera aí, calma. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai. Vai. Minas, cê me deixa. Gosto quando cê vem em casa e vaza antes do sol nascer. Sei que fosse que eu arrumasse flores, chocolate, minha Eva, meu mate, mate-se de prazer. Essa é minha, essa é minha. A outra, você achou que eu era ele. Meu filho, ela... Gave, canta a sua, então, que confundiu, Matheus, vai. A gente tá gravando pro meu YouTube, meu anjo. Eu não posso perder essa oportunidade, gente. Eu não tô trabalhando. Eu parei. Ó, ele falou do café. Aí eu comecei a cantar a tua música. Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Quando eu vou pra ir tomar café Você já sabe qual é Você viu o que eu te proporciono? Quando que você vai gravar pro YouTube da galera E tem aí dois cantores? Não é dois cantores? São duas pessoas que eu acompanho muito. Maravilhosas. Fala a verdade, Lory. Eu sou fã mesmo. Ele fica assim, meu Deus, essa mulher é louca. Mas é que eu vou... A Lory é maravilhosa. E eu ia no dele também. Tiago. Eu vou mesmo. Segura aqui, Gabi. Ele tá até medo disso. Segura aqui. Vocês não podem mentir, tá? Olha a cara dele. Eu vou explicar. A namorada do cara tá aí, velho. Eu não sei de nada, mãe. Ó, se você já fez, você toma um golinho. Se você não fez, você não toma. Eu nunca. É. Eu odeio essas coisas. Por quê? Eu não gosto, eu não gosto. Mas como é? Você quer ir falando, então, a gente faz? A gente brinca? Você faz, você faz. Vai. Pode dar uma mentidinha leve. Pode não, Gabi. Só que eu não... Só pra não. Mentirinha leve, não pode. Vai, vai, vai. Vai. Eu nunca desmarquei um compromisso porque tava de ressaca. Compromisso sim, trabalho não. Quando já, já, né? Já, bebe um golinho. Não. Eu já, já. Devo já. Se eu já desmarquei um compromisso, eu bebo um golinho. É. Você não? Eu também. Eu não bebo, eu não bebo. Ah! Responsável. Tudo bem, querido. Responsável. Ah, para. Vai. Eu nunca caí de bebo. Já. Caí, caí? Caí. No chão? Queimando bem. Bota. Olha lá, ela também já. Ele não bebe, ele falou. Ele não bebe, ele é café com leite. Tá caminhando do jeito certo, a gente que tá... Tem que cair às vezes. Amigo, o arco-íris só vem depois da conversa. Tem uma vez que eu quase derrubei o colchão, pô, em casa. Cheguei em casa, fui lamentar o colchão lá pra cima do quarto. Eu e um amigo meu, quase eu saio embalando a escada do colchão em cima, é uma miséria. Vai. Eu nunca tive uma amizade colorida. Já. Amizade colorida que pega o amigo? É que você é amigo e de vez em quando você transa. Amigo, aí você já tá no nível mais hard, pô. É, uma amizade colorida, pode precisar beijar, não sei o que. Beijar, tá, vai. Você nunca teve amizade colorida? Eu não sei se... Mas amizade é que continua amizade. É uma amizade, você vai ler aí, não sei o que. Porque eu já tive amigas que eu fiquei e aí eu virei ficante, mas... É, é amizade colorida. Isso, é uma amizade colorida. Não, Gab. Era de ser amigo antes. Então. Ah, amizade colorida é ficar esse amigo e... É. Não, não, acho que assim não. Eu vou beber por todo mundo, eu não quero... Você agora já também. Amigo, mas... Ah, não sei, acho que já. Vai. Eu nunca liguei bem, mando pro ex. Ah, pra ex. Nunca. Olha. Eu tô amando o Gab. Touch. Então não bebe, não tá valendo essas perguntas. Tem que... Tem que botar em uma bombada. Mas eu bebi há pouco, não dava dessas. De cair... Eu um dia vou te falar isso, eu não bebo, gente. Eu nunca fugi da escola. Já. Eu não. Aí, ó... Vixe Maria, eu sou... Glória, isso é nunca. Não, eu sempre fui muito estudiosa. Eu nunca fiz sexo na balada. Aí também já que é demais, né, gente? Olha lá, o Gabi. O... Gabi tá... Menino, isso é rápido. Vai, brinde, brinde, brinde. Menino... 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 Não, eu nunca fiz. Gabi... Menino... Vixe o Rui, vixe o Rui, sanguinário. Viu? O cara que acabou já... Navan. Navan! Põe um pouquinho pra ele, Lore. Põe um pouquinho pra ele. Vai, bota mais. Põe. Vai. Porra, tá desfalcado. E eu? Eu nunca transei sem saber o nome da pessoa. Pelo amor de Deus. Ai, Lore. Eu não, viu? Eu só vou ter as pessoas já. Eles estão, mano, batendo em tudo. Eu nunca paguei por sexo. Eu já. Eu nunca o quê? Paguei. Gabi! Gabi, um brinde, um brinde, um brinde. Essa vida tem que viver. Tem que ficar aqui, tem que parar. Essa vida tem que viver. Você nunca, Lorena, pegou um garoto de programa? Eu me lembro. É maravilhoso. Você escolhe tudo, mano. A grossura, a espessura, tudo. Tá doido não, filho? Minhas escolhas vão certas já. É, tem dias e dias, hein? Sem dias e dias. É. Hoje não, mais. Mas já vamos. É, hoje também não mais que eu namoro, olha lá. Mas já vou. Hoje eu tô de boa, mas já tive minha época. Momento, momento. Eu nunca fiquei com fã. Ai, chaco. Alguém quer aparecer na outra aula? O Matheus lá no YouTube. Não, eu não. Você não quer ficar com alguém que… Ele era seu fã e virou namorado? Não, ele não me conhecia, eu acho. Aqui, ele não vai te baixo. Vamos lá, é próxima. Virei e fã depois conheceu. Não vou dizer que eu conheci. Eu conheci ela, tá vendo? Eu nunca fiz homenagem. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Beijei alguém do mesmo sexo. Beijei pequena. Bebe, bebe, bebe. Para, é um convite? Vai, vai. Cadê? Beijão, 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 não. É um convite, um selinho? É. Ai, Vitão, meu tio. Pô, não quero. Eu não quero. Vitão, não vai rolar. Não vai rolar. Eu nunca nadei pelado. Já. Já nadei pelado. Você não nadou, Loli? Eu não. Quer dizer, eu já ia pra praia junto com a minha família pequena. Ah, então você já nadou. É verdade, pequena. Nunca fiz amor na praia. Eu nunca fiz. Não. Eu tenho medo da areia ralar as coisas. Isso eu nunca fiz. Nunca fiz. Você fez todos os piores e os piores desses. Não, mas amor, na praia eu nunca fiz. É bom, você não vai se arrependido. Não, cara, é legal. Não, cara, é legal. Ele acabou de pegar alguém do mesmo sexo. Ele já fez aquela cesta do lixo ali, ele já fez. Aquela cesta ali, ele já fez. Bora. Nunca brochei. Já. Eu não tenho como, né? Tá de boa. Yes. Vou falar que eu não... Já, já. Já presenciei cena que um amigo meu já... Calma aí, eu quero entender essa história. Calma, eu amei essa história. Calma, eu amei essa história. Calma, ele é um amigo. Calma. É suruba então, né? É! É! Uma vez eu bebe. Uma vez eu bebe. Eu amo o Gabi. O Gabi tem uma resenha e um parceiro meu, juro por Deus. Todo mundo fala, meu amigo, meu amigo é eu. Ô Gabi, vem cá. Quando tá assim numa suruba, tá um monte de gente assim. Por mais que você seja hétero, se tiver um amigo do lado, tem uma juva muito grande. Você olha e fala, epa, tá passando um negócio aí. Você fala isso? Meu, tem um amigo meu que eu não me lembro. Que quando a gente fez festa, as meninas sempre falaram que ele era o cara. Pois é, na hora ali o bicho tá apegando, né? Não fica se apegando muito nisso. Epa, que coisa é essa passando aqui? O que é isso? É o quê? É pouco na missão, a senhora é. Galera, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia, uma, cinco e as oito. Eu sou fã desses dois. Essa menina aqui é minha irmã, de tanto que eu amo ela. Canal no GNT, programa no GNT. Menino, tô chique, né? Tá chique. Vai se retirar e deixar vocês terminarem sozinhos, né? Pode. Pode, gato, lindo. Feitão, muito obrigado, viu? Agora você conhece as mãos. Muito. Você vai na casa pra gente gravar, fazer desafio de casal, seu e da sua namorada. Aprende, aprende. Gabi. Agora vai. Mati. Eu sou fã do Gabi. Tamo junto. Eu sou fã do Gabi. Eu sou fã do Gabi. Para, Gabi. Tá choteiro, Gabi? Meu Deus do céu. Tá em casa. Quero conhecer ela. Eu vou trazê-la qualquer coisa. Tá com filho? Eu tenho uma filha. Quantos anos, Gabi? Um ano e cinco meses. Ai, que gracinha. Novinha, novinha, novinha. O que você vai lá em casa pra gente gravar, Gabi? Vamos, só me chamar que eu vou. Só me chamar que eu vou, leva a minha pinhota. Não, meu cabelo não existe mais, né, filho? Mas a gente não tem nada, não. Já fez anal, Gabi? Nunca fiz. Nunca fez? Não, você né, menina? Já, já. Ah, isso que eu perguntei. Já, 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 já. Ele não perguntou isso, não. Ele perguntou pra você cair na matéria. É, 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 é. É, é, é. Que eu falei, não. Assim não, assim não. Tchau, bora, bora, Matheus, bora. Nós três, eu nunca fiz anal. Tanto faz, você quer um? Bebe, Lore. O quê? Anal. Já fez? Já fez? Já fez? É, você já fez? É, é. Ai, meu Deus. Eu nunca beijei mais de três na mesma noite. Já. Ah, já. Falei. Tô pensando na minha vida. Novinha no carnaval, Lore. Bebe. Lore, tá bem? Lore, tá bem? Lore, tá bem? Jó, eu amei o Gabi. Gabi, eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Ó, pra gente acabar, Gabi, toca um revão de uma moça que você gosta. Bem legal pra gente. Qual? Eu gosto de todas, mas fala aí. Escolhe. Você é do tipo de mulher que todo vagabundo quer. Não, não. Eu vou pedir uma. Preserve, vai. Ela é da minha rua. Ela é estilosa. Tá quebrada, é a mais gostosa. Ela tá na frente de toda mulher. Ela joga sabendo o que quer. Quando tá afim, já liga pra mim. Liga pra mim, dá. Um pouco de carinho. E já que eu tô sozinho, eu digo que sim. Pode vir pra cá. Vem que vem. Tamo junto.